Dando seguimento aqui a nossa visita, né? Nossa visita técnica, já percorremos toda a área E seguimos traçando planos para otimizar a produção e melhorar essa produção Uma vez que essa propriedade aqui já tem uma média de produção superior a 100 arrobas por hectare Já vem de um trabalho, a gente já vem trabalhando nessa área E como degrau de escada, cada dia, cada produção A gente tende a aumentar a expectativa e buscar meios para que a gente consiga concretizar essa expectativa E isso é fazendo o que? Os tratos culturais adequados, a nutrição adequada Elevando o potencial dessa propriedade cada dia dessa lavoura, cada dia mais Então a partir do momento a gente já determinou aqui Algumas áreas já vão entrar em processo de poda por necessitar, né? Plantas que já ainda estão entrelaçadas Outra que a gente já fez um trabalho de poda melhor nos anos anteriores A gente não vai necessitar dar uma poda tão drástica E dar um segmento, é uma área que atualmente ela está com poucos frutos Porque veio de uma safra que foi boa, inclusive E a gente está no processo de transição A gente vai preparar ela para o temporão e a safra de 2023 Então a gente parte de um fim de safra e vai trabalhar a planta E esperar ela responder esse tratamento Para ela entrar no ano de 2023 com um potencial mais elevado, né? Melhorando a sua produtividade Partindo de uma área que a gente pegou com a produtividade bem mais abaixo Do que a gente encontra atualmente E já conseguiu chegar no padrão aí que já supera 100 arrobas por hectare, né? E tendo a perspectiva de aumentar essa produção ainda mais Se você quer isso para a sua propriedade Se você está com a propriedade que não está tão produtiva Se você quer melhorar e fazer isso de forma definitiva Vem para a TFR que a gente vai lhe mostrar cada passo Para a gente alcançar essa alta produtividade